Fala aí galera, canal Flávio Rony Games. Eu ainda tô pensativo sobre o que eu falei com vocês no outro vídeo. E quero que vocês saibam realmente que o que eu disse é no meu coração. E quero dizer a vocês que realmente me importam com vocês. Eu estendo minha amizade, minha paternidade, como eu me falei. Quero que vocês saibam que aquilo ali não foi, não tinha nenhum script ali. E eu simplesmente me dei a vontade de falar com vocês e aquilo ali saiu. Saiu do nada. Porque eu me importo muito com vocês. Eu me sinto responsável pelos meus inscritos, principalmente porque a maioria deles são meus alunos. E o que eu falei naquele vídeo, quero que vocês saibam que realmente foi verdade. Quando eu falei da responsabilidade, quando eu falei do tema sobre valorizar o tempo com a nossa família, o tempo com os nossos pais, quero dizer que realmente eu importo com vocês. Então, são palavras de um velho e quase semil. Nem um pouco semil, talvez um pouquinho velho, mas é a palavra de alguém que já viveu a vida, galera. A vida não é essa, não é. A vida era a pior dos professores. Ela não é nem um pouquinho carinhosa e ela joga a verdade no ventilador. Ela pega a bosta e joga no ventilador. E a pior coisa é aprender com a vida. Então, o que eu disse a vocês realmente é verdade. Eu me importo com vocês. Mas esse vídeo não é sobre isso. Eu só queria refletir com vocês, porque eu tive que me segurar. Falando com vocês, tipo de coisa, demonstrando minha preocupação, eu tive que parar. Eu tive que perceber que eu parei o vídeo assim, em cima, abruptamente. Porque eu não queria ter que desabar, fazer ceminha e tudo mais. Mas eu consegui segurar e manter a emoção. Bom, esse vídeo não é sobre o último vídeo. Sobre o conselho que o canal dá para os meus inscritos. Que o professor Flávio Haid deu para os inscritos. Que eu dei para vocês sobre valores autênticos na nossa família. Porque isso é realmente importante. Mas é o vídeo para dizer que chegamos a um ponto importante. Estamos com 1.048 inscritos. Olha que maneiro. Nossa, galera, você não tem noção da minha felicidade. Vocês viram o meu vídeo sobre a 4 felicidades. A minha cara de excepção. Vocês viram, né? Cara, aquela cara de excepção foi real. Galera, foi uma tremenda sacanagem que o Google fez comigo. Tremendo sacanagem. Eu tenho duas hipóteses. Ou foi o Google com um algoritmo sacana. Ou realmente... Eu acredito que pelo menos o pai da galera foi embora. Não sei porquê. Então, eu quero dizer a você que está naqueles 155 que foram removidos no meu canal. Se você... Por favor, se você perceber... Olha, vai no canal Flávio Haariguinhas. Perceba se você é um desses. Que você... Por acaso, você vai no canal. Perceba se por acaso você não se desinscreveu. Ou simplesmente você é um dos desinscritos que o YouTube causou. Dá uma olhadinha lá. E se inscreva novamente. Por favor, volta para casa. Vocês têm em casa. É o canal de detenimento do YouTube que eu, professor Flávio, faço com todo carinho e atenção. Por favor, volta para casa. Se inscreva no canal. Não estou implorando. Estou implorando. Estou pedindo, pedindo para você usar seu coração, atendendo o coração. Por favor, se sente quando eu sigo inscritos. Volta para casa. Se inscreva de novo no canal. Faça parte da família. Não vai embora. Não vai embora. Porque eu sofri para caramba aquele dia. Se atenção, eu estava com tanta raiva do YouTube. Tanta raiva. Que eu tive que me segurar. Me segurar. Porque, olha... Você vê minha cara de decepção. Quem sabe do que eu estou falando? Eu gravei um vídeo na quarta filha de cinza, depois do carnaval. Reclamando dos 155 inscritos. Eu tinha 1.075 inscritos e do nada ficou 920. Ou seja, eu estou falando de 155 inscritos. Aqui, olha... Desapareceu. Então, procure lá e vê que você vai ver minha cara de... Não estou chorando, mas estou com a cara de... De todo o cu meio choroso. Então, por favor, volta para casa. Volta para casa. Se inscreveu novamente no canal. Volta para a gente. Eu me importo com vocês. Que aí, se vocês voltarem, o canal vai aumentar. Isso é importante. Isso é bom. Mas eu quero dizer a vocês também, galera. Todo mundo no canal. 1048. Caraca, galera. Caraca. Estou muito feliz. Caraca, malé. Caraca, maluco. Estamos com 1048. Estou muito agradecido por vocês. Por aqueles que seguem esse canal. Eu quero que vocês saibam que eu... Meu coração... Baixo por esse canal. Baixo pelos meus inscritos. Ok? Muito obrigado pelos 1048. 1048. Muito obrigado. Muito obrigado a minha situação. Como eu estou regozijante, alegre por isso. Muito obrigado. E como o professor sempre diz, para não ter que ficar mais um tempinho aqui quase emocionado. Finito de transmissão. É nóis. Até a próxima transmissão. Sábado tem lives e... Tamo juntos. Finito de transmissão. Até a próxima 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 transmissão. E aí